Você sabia que o maior investimento em seus postos coletivos de Manaus foi na época do Alfredo Prefeito? Todos os cinco terminais de integração foram construídos naquela época. Facilitou muito o deslocamento dos usuários. Os passageiros que pagavam quatro passagens para se deslocarem pela cidade de Manaus passaram a pagar duas passagens com a integração implantada pelo Alfredo. Menos dinheiro gasto com passagens e mais dinheiro no bolso. Eu só acredito porque a minha mãe falava que na época do Alfredo Prefeito os ônibus eram novos, tinha TV e ar-condicionado. Hoje o ônibus de ar-condicionado pra mim seria um luxo. Mas não foi só isso. Alfredo alargou e duplicou as principais avenidas, ampliando em uma via exclusiva ao tráfego dos ônibus biarticulados, como aqui na Torquato Tapajões. Um outro exemplo é a Constantino Nery. Alfredo ampliou de duas vias pra quatro. Dá pra imaginar a Constantino só com duas vias? E mais! Toda a frota foi renovada. Manaus passou a ter a frota mais nova em todo o país. Os ônibus tinham um TV e ar-condicionado. O preço da tarifa era justo e o sistema era aprovado por toda a população. Bons tempos de social levado a sério. A marca de um trabalho que o tempo não apaga. É 222, o senador do povo é Alfredo. Alfredo, Alfredo. É 222, Alfredo. É 222, Alfredo. É 222, o senador do povo é Alfredo. 222, Alfredo. O nosso senador. É 222, o senador do povo é Alfredo. É 222, o senador do povo é Alfredo. É 242, o senador do povo é Alfredo. É 242, o senador do povo é Alfredo. Obrigado.